Fala galera, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia aqui da Oficina de Estudante e hoje eu vou dar uma dica sobre análise de heredogramas. Toda vez que você for analisar a genealogia de uma família, você vai se deparar com esse tipo de gráfico que a gente chama de heredograma. Um heredograma, indivíduos do sexo masculino, o homem é o quadrado, a mulher, a gorda, a gente coloca uma bola para identificar. O quadradinho aqui é um homem, a bola é a mulher, o círculo é a mulher. Muito bem, esse traço único entre o indivíduo do sexo masculino e feminino indica uma união. Esse traço vertical e depois esses outros indivíduos indicam que são filhos desse casal, da mesma forma aqui desse lado. Você teve uma união e aqui todos esses indivíduos filhos desse único casal, tá certo? Agora olha só, alguns indivíduos estão achurados, estão marcados com uma característica e outros estão em branco. Não tem a característica que eu estou analisando. Essa característica pode ser uma doença ou pode ser uma outra, por exemplo, a cor dos olhos, enfim, uma outra característica que não seja doença. Quando você analisa esse heredograma, tem algumas peculiaridades que eu coloquei de propósito aqui para a gente trabalhar. Primeiro, o que é esse símbolo aqui? Essas duas bolinhas unidas, saindo de um único risco. O que é isso aqui? Isso aqui representa gêmeos que vieram de um único zigoto, gêmeos monozigóticos, tá? Então, eles são geneticamente idênticos, porque eles vieram de um único óvulo, tá? Que depois, durante a embriogênese, se separou e formou esses dois indivíduos que estão geneticamente iguais. Aqui, eu tenho gêmeos, só que não tem o risquinho aqui entre eles. Então, eles são gêmeos dizigóticos, tá? Gêmeos fraternos. Eles vieram de zigotos diferentes, tá? Óvulos diferentes. Portanto, eu posso ter gêmeos dizigóticos, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Monozigóticos isso seria impossível. Necessariamente, eles devem ser do mesmo sexo, tá certo? Bom, esse losango, ele vai estar indicando o indivíduo que eu não tenho a informação quanto ao sexo. Eu não sei se ele é do sexo feminino, eu não sei se ele é do sexo masculino. Eu não tenho essa informação. Olhando para esse eredograma, tem uma outra coisa que você deve ficar intrigado aqui. Esse duplo traço. Esse duplo traço aqui indica uma união consanguínea. O que é uma união consanguínea? É uma união entre parentes. Notem, esse carinha aqui, ó, filho desse indivíduo, ele tem uma priminha, tá? Esse cara aqui é irmão desse. A filha desse indivíduo, que é essa aqui, casou com o priminho dela, ó, filho desse outro indivíduo. Então, é uma união consanguínea, a gente coloca um duplo traço, tá certo? Bom, olhando para esse eredograma aqui, você pode me dizer se os indivíduos achurados, eles têm uma característica dominante ou um traço, né, uma característica recessiva? Olha só, como é que você vai saber se os indivíduos são dominantes ou se eles são recessivos? Se for uma herança autossômica, então se eu estiver trabalhando com genes que estão em qualquer cromossomo, exceto no X e no Y, isso aqui vai funcionar. A minha dica é o seguinte, para saber se é dominante ou recessivo, você não vai olhar se os indivíduos estão em maior quantidade ou menor quantidade. Esquece a quantidade, que você vai analisar o seguinte, pais iguais, pais com o mesmo fenótipo, que tem filhos ou filhas com o fenótipo diferente, Gente, isso aqui está me indicando o seguinte, esses pais necessariamente são heterozigotos. Por que eles são heterozigotos? Heterozigoto é porque ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Se ele tem essa característica aqui, é porque é o alelo dominante que está sendo expresso, que está determinando esse fenótipo dominante. Os indivíduos achurados, portanto, eles devem ter um ou dois alelos dominantes. Ou ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Nesse caso aqui, esses dois indivíduos, essa menina e esse menino, eles não possuem o alelo dominante. Eles necessariamente são homozigotos recessivos. Azim, azim. Toda vez que você analisar o heredograma, procure pais iguais com filho ou filha com fenótipo diferente. Pais iguais, filho ou filha com fenótipo diferente, os pais são heterozigotos. E os indivíduos aqui diferentes são homozigotos recessivos. Se você completar aqui o heredograma, você vai ver exatamente isso. Toda vez que eu tenho aqui indivíduos homozigotos recessivos, todos os filhos necessariamente são homozigotos recessivos. Como no caso desse casal e desse outro casal aqui também. Tá certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da minha dica. Até a próxima. Tchau!